No mundo dos caçadores existem os mais diversos tipos de hunters que vão daqueles que caçam novos sabores, os hunters gourmet Passando por caçadores de hackers a caçadores da lista negra gerando uma variável quase infinita dessas subcategorias Pois o que dita elas é a vontade do hunter, mas com isso em mente, como ranquear esses caçadores? Já tivemos exemplos de um hunter gourmet no continente escuro e que sobreviveu a viagem Temos por outro lado Gon, um hunter novato que alcançou um dos maiores picos de energia de toda a série Como a associação dos caçadores ranqueia os seus hunters Quer saber esses segredos? Tô se liga e vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês estão Para todos vocês estejam maravilhosamente bem, dessa vez voltando ao mundo dos caçadores Para trazer para vocês o ranking de hunters Como isso funciona? Uma estrela? Duas estrelas? Três estrelas? Quem são os hunters de mais alto nível? Aqueles raríssimos casos que conseguem alcançar esse status quase que divino dentro da associação Assiste até o fim, tá bem legal esse vídeo Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever Inscritão mangá-tico, dispara o like agora com vocês Todos os segredos do ranking da associação de hunters O que exatamente é um caçador? É alguém com aspirações além do que está à sua frente Metaforicamente falando, o nome vem do fato De eles caçarem alguma coisa na sua vida E é por isso que você tem caçadores de música Caçadores de pedras preciosas Caçadores da lista negra Entre tantas variáveis Então ser um caçador pode significar muitas coisas diferentes Tornando esse nome um termo mais amplo do que qualquer coisa É como fazer parte de uma guilda E ser um caçador definitivamente não é um trabalho É a busca pelo santo graal pessoal Hunters que fazem muitos contratos de trabalho E não tem uma paixão em algum projeto pessoal São desprezados entre os outros hunters E chamados de caçadores temporários Uma coisa legal a destacar É que hunters não necessariamente são heróis Essa é uma decisão pessoal E uma licença de hunter é apenas algo Que permite alguém acessar mais coisas no mundo Lhe dando diversos benefícios Para o aproximar do seu objetivo Um caçador é um membro de elite da humanidade Qualquer um, até mesmo criminosos, assassinos ou serial killers Pode se tornar um caçador Mas claro que para isso é preciso dar licença hunter Que é recebido quando alguém é aprovado no exame hunter É um cartão de valor inestimável Vendido por uma fortuna Valendo cerca de 1 bilhão de jenio Dinheiro do mundo dos caçadores Em caso de extravir o furto do cartão Não será substituído E quem já fez o exame e foi aprovado Não pode refazer o exame novamente De acordo com as estatísticas Uma em cada 5 hunters perde sua licença Dentro de um ano após recebê-lo O que é interessante quando se olha As chances de conseguir uma Pois em cada 10 mil pessoas Apenas uma chega ao exame principal E a taxa de aprovação desse exame É de uma pessoa a cada 3 anos Com exceção claro do exame 287 Considerado uma anomalia Devido ao grande número de novatos bem sucedidos É deles que sai Gon, Rissoka, Kurapika E Leório se tornando hunters oficiais Dentre os rankings de caçadores Não é levado em consideração a sua força Um exemplo, o Gon adulto Que parece ser o maior pico de poder da série Ainda o coloca como um caçador No mesmo nível em que ele estava Quando passou no seu teste Existem algumas regras a se seguir Para subir entre as fileiras hierárquicas Da associação hunter Para entendê-las é preciso conhecer o Hunter Bilal O Hunter Bilal são os 10 mandamentos dos caçadores São as únicas regras impostas Ao qual todos com uma licença Hunter devem respeitar E as regras são Os caçadores devem estar sempre em busca de alguma coisa A outra Os caçadores devem ter um conhecimento mínimo Das artes marciais Isto inclui aprender o uso do NEM Uma vez que o Hunter é licenciado Essa licença não pode ser revogada Por qualquer motivo No entanto uma licença não será reemitida Por nenhum motivo Os caçadores não devem ter como alvo Outros caçadores A menos que eles cometam crimes hediondos Uma estrela é concedida a um caçador Que produza realizações notáveis Em um determinado campo Duas estrelas são dadas a um caçador Que cumpre os 5 artigos anteriores Ocupa uma posição oficial E foi mentor de um caçador júnior Que foi premiado também com uma estrela Já as 3 estrelas são dadas a um caçador Que cumpre os 6 artigos E produz realizações notáveis em diversos campos O chefe executivo da associação dos caçadores Deve conquistar a confiança da maioria dos seus colegas Vagando o cargo de presidente A votação para eleger o próximo presidente Deve ser realizada imediatamente Sendo entretanto delegado o poder de suplente Ao vice-presidente A autoridade para decidir Sobre o método de seleção de novos membros hunters É atribuída ao presidente No entanto para alterar significativamente Esses métodos existentes É necessária a confiança da maioria dos seus colegas Qualquer assunto não mencionado aqui Será decidido em um gabinete Composto pelo presidente Pelo vice-presidente E os assessores pessoais O presidente tem autoridade Para selecionar o seu vice-presidente E a sua equipe Então aqui aprendemos que os rankings De 1, 2 e 3 estrelas Surgem quando se segue os mandamentos Ao pé da letra O ranking de 1 estrela É dado a caçadores Que produziram realizações notórias Em determinados campos Morel é um ótimo exemplo Ele faz parte desse seleto grupo E é um caçador do mar Um tipo de hunter Que opera nos mares Em busca de animais Ou tesouros Ou seja Nesse campo Ele fez incríveis descobertas Que lhe renderam Um dos mais altos rankings Da associação A maioria dos hunters De 1 estrela Também faz parte Do comitê disciplinar Do exame hunter Aqui temos Buxidora Um caçador da lista negra Kilti Bilt Uma caçadora de beleza E Cuchomp Um caçador de hackers Mente Uma hunter gourmet Sambica Uma caçadora de vírus E Tsegueira Um caçador de prêmios Em dinheiro Já o ranking 2 estrelas São dado a caçadores Que cumprem Os 5 primeiros artigos Dos estatutos Dos caçadores Que ocupam Uma posição oficial E que tenham orientado Pelo menos Um aprendiz Que tenha recebido Uma estrela Eles podem ser promovidos Então a status De caçador De duas estrelas E aqui encontramos Biscuit Que é uma caçadora De pedras preciosas Jim vagabundo Freak Spidegon Que é um caçador De ruínas Linné Uma caçadora gourmet Que inclusive Fazia parte Da trupe de Netero Em direção ao continente escuro Junto de Zig Zoltik E voltou muito bem Biscaystum Que é um caçador de crimes Satyum Caçador de problemas E Teradei Um caçador de talentos Por fim Temos o mais alto nível Dentro da associação Os 3 estrelas Que são dadas Aos caçadores Que cumprem Os 6 primeiros mandamentos Do estatuto Dos caçadores Que tenham produzido Realizações notáveis Em diversos campos Este é o posto Mais raro E difícil de subter E é considerado Uma grande honraria Dos mais de 600 Hunters da associação O número de caçadores 3 estrelas É de apenas 10 E os únicos Já revelados São Botobai Gigante Caçador de terroristas O membro mais velho Dos Zodíacos Com o codinome Dragão Que atualmente Faz parte Da equipe de defesa Criada para a preparação Em direção a viagem Do continente escuro Para ser sincero Eu chuto que Botobai É um dos 5 maiores Usuários de Enem Que Netero Se referia E não a toa Dizem que ele é No nome e na capacidade O mais próximo De ser o presidente Da associação Hunter O colocando facilmente Como um dos caçadores Mais fortes De toda a série Temos Shiddle Que é uma caçadora De doenças E que atualmente Ocupa o cargo De presidente Da associação Ela possui Uma percepção Sobrenatural Sendo capaz De sentir a aura De Nanika Quando esta Curou o Gon E também tem um intelecto De nível gênio Shiddle é inteligente Experiente E prática Característica Que lhe valeram O apelido de Cérebro Dos Zodíacos E pra fechar Nosso último Hunter de 3 estrelas É ninguém menos Que Pariston Hill Misteriosa ao nível De nem mesmo Sabermos que tipo De Hunter Ele é A única coisa Que sabemos É que Pariston É perigoso E manipulador O mestre dos fantoches Que usa Do seu intelecto E charme Pra colocar as peças Aonde bem entender Isso tudo Sem usar Nem Fatos comprovados Durante o arco Da eleição presidencial E posteriormente Na viagem ao continente escuro E esses são os caçadores De maior colocação Dentro da associação Dos Hunters E é isso meus amigos É assim que funciona Uma, duas, três estrelas E todo o ranqueamento Da associação Se vocês querem Depois eu posso fazer Os mais poderosos Aí entramos no quesito De poder Da associação Se você quiser Então por favor Deixa aqui embaixo Nos comentários E aí gostou desse vídeo Deixa aquele like Pra eu saber também Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau